Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje gente, vou começar esse vídeo perguntando o que vocês estão fazendo para distrair a cabeça de vocês, os filhos de vocês, que não está fácil né gente, isso que nós estamos vivendo né. Ai Sofia, meu Deus do céu. Não gente, parei o vídeo aqui agora, porque a Sofia estava trepando aqui ó, nessa, ó, nessa, subiu aqui em cima, ai olha, tem que ficar de olho, 24 horas essas crianças em casa, porque ó, para aprontar, basta piscar. Gente, eu tenho que, agora já é de tarde, deixa até ver que horas tem aqui. Agora, hoje é quase 3 horas, 3 horas e pras 3 já, eu vou dar uma ajeitadinha aqui ó, vou arrumar as coisinhas que está bagunçada, vou passar um aspirador e passar um paninho bem de leve na casa, que eu estou tentando passar um paninho todo dia na casa né. Com, antes de ontem eu lavei bem tudo com, com cloro né, e sabão, lavei o chão todo, e agora eu só vou tentar manter com vinagre e detergente né, só passar um paninho assim. Até porque eu não posso ficar usando cloro por causa de mim né, que eu tenho sinusite e as crianças também tem bronquite, então isso irrita a garganta delas e... Ai aqui ó, no meu quarto, eu tenho uma roupinha para guardar ó, mas já está tudo arrumado, é mais o chão mesmo gente, eu já higienizei os banheiros. Aí eu estou usando esse aqui ó, eu fiz um, criei um desinfetante né, mas, antes de tudo gente, eu quero deixar claro que o importante, se tem o álcool em gel usa, Lavem bem as mãos né, com sabão né, o detergente, e na falta né gente, de desinfetante, de álcool em gel, eu estou usando aqui é álcool, o 46 mesmo para limpeza, e o vinagre, ele está dessa cor aqui, porque o meu álcool é de canela tá, esse de limpeza, o vinagre, faz meio a meio, e eu estou usando também glicerina tá, para dar uma hidratada, para não ficar muito seco né, não ressecar muitas coisas, e na falta eu estou usando esse aqui também para aborrifar nas mãos tá, ele fica bem, ele não resseca daí, porque ele tem a glicerina, tá gente, mas lembrando, para ninguém ficar falando né, igual já teve comentário aí no meu, no meu vídeo que eu botei, não é para substituir tá gente, não é para substituir, se não tiver o que fazer, não tiver álcool 70, aí usa esse aqui tá, mas a higiene principal é lavar sempre as mãos com sabão tá, com detergente, isso aqui é um desinfetante gente, eu passo nas mãos tá, sem problema, porque ele tem o álcool, tem o vinagre né, e ele tem a glicerina e não deixa ressecar, tá, se eu estou mexendo em alguma coisinha, quero passar, passo tá, e eu estou usando também para usar nos meus móveis, para tirar pó, para desinfetar o banheiro, tá bom, mas não é para substituir, tá, tipo, ah, eu tenho álcool, vou usar isso aqui, não, tá, e lave sempre as mãos com sabão, isso aqui é só para uma necessidade, se não tiver mesmo, tá, porque ele tem o álcool, e como eu disse, o vinagre, que é muito bom para matar as bactérias, tá bom, então para passar nos seus móveis aí, e eu aqui em casa estou usando até para usar nas mãos também, tá, para limpar os celulares, os controle remoto, essas coisas, eu estou usando isso aqui, tá bom, a cozinha já está tudo também organizado, tá, é mais o piso que eu tenho que dar uma limpadinha, ó, mas é só um paninho de leve, aqui, aqui está limpa também, aqui está limpo, aqui atrás está uma pequena bagunça, ó, ah, eu botei a mesa aqui, ó, assim viradinha, e aqui eu fiz a salinha para os crianças brincar, de novo, para elas não ficar tão trancadas dentro do quarto, né, aí aqui tem bastante ventilação, ó, eu só estou em dúvida se eu deixo com o tapete, se eu tiro o tapete, para melhor manter mais limpinho, sabe, estou em dúvida ainda, e eu tenho que organizar aqui, ó, que está toda essa bagunça, né, ó, aqui eu já estou com os tapetes lavadinho, o quintal está todo limpo, eu lavei tudo ontem, é ontem, aí aqui eu lavei também, hoje eu joguei mais uma aguinha, tá, então está limpinho, ali estão os calçados, gente, ó, eu higienizei eles todos com lisoforme, tá, eu burrifei o lisoforme puro na sola do descalçado, passei uma buchinha, enxaguei, e depois com um paninho eu passei no tecido, tá, e deixei ali na sombra para dar uma secadinha, tá bom? Mas aqui é isso, gente, já higienizei a pia, o vaso sanitário, só tem que, é, dar uma lavadinha no box, ali dentro, na área de banho só, tá, porque está limpo também, é só ali dentro mesmo que eu vou lavar com, ó, com a jaques, né, desimpetante, eu vou trocar essa toalha, eu já tirei as roupas, tá, eu estou procurando não deixar a roupa suja nos cestos do banheiro, tá, gente, no meu caso é esse aqui, tá, eles botam aqui, não estou deixando, estão sujando, eu já estou levando lá para fora, né, aqui tá limpinha, ali tem umas coisinhas das crianças para tirar só, a mana está aqui fazendo a lição, não, não estou fazendo a lição, não está fazendo a lição, tu não tem um monte de lição para hoje, nem para hoje, Tchau, 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 tchau No, I don't wanna waste what's left And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Through the wastelands, through the halls Through the wastelands, through the frustration From on and on And on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And the running run will go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays Open eye, feel the waves cut through me Hypnotized by the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight, chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move You, you, you Can make me move You, you, you Can make me so alive Make you last forever Gente, como eu disse, eu já desempetei, tá? Já higienizei o banheiro todo aqui do lado de fora Via o vaso sanitário Agora eu vou só lavar o box Tá vendo que tá com mancha lá E ali dentro na área do banho, tá? Vou lavar com esse desinfetante Desengordurante aqui, tá? Que eu gosto de usar E uma buchinha Vou dar uma molhadinha ali E vou esfregar e depois enxavar, tá? Porque o meu banheiro eu dei faxina Então ele tá bem limpinho É mais pra manter só, tá bom? E essa Essa Rotina Eu tô fazendo todo dia, tá, gente? Da higienização do banheiro Tá? Pra Pra manter sempre higienizado e limpinho, né? Música 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 Amém. 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 Eu comprei no mercado esse multi use aqui ó. Ó, ele é da Sif, tá? Ele... Ele é próprio pra limpar objetos e brinquedos, ó. Pode limpar brinquedos? Tem aqui, ó. Pode limpar... É... Bancadas, armários, brinquedos e cadeiras pra bebê, tá? Vai! Esse aqui tem pra vários tipos. Tá? Esse Sif aqui. Ele é bem bom, gente. Agora eu vou passar aqui, ó, nas prateleiras dela e só cá. Pra deixar tudo limpinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acabei aqui, tá? Esprei o tapete. Agora eu vou fechar, porque senão começa a entrar pernilongo, mas gente, durante o dia deixa a casa bem aberta, tá? Bem ventilada. Eu mesma costumava limpar e já fechar e ligar o ar. Agora eu tô deixando o máximo que eu posso aberta, tá? Só tenho umas toalhas ali pra recolher e essa aqui pra botar no lugar, que as pequenas tiraram. Agora eu vou fechar, porque eu vou sair. Quarto do Adriele também, esse paninho. Aqui eu já fechei, ó, por causa do pernilongo, que aqui em casa tem muito mato aí pro lado da casa. Ó, aqui também passei paninho, tirei pó, higienizei os celulares, tá? Ó, o banheiro ficou assim, bem limpinho o box. Fica bem limpinho o box com aquele produto. Troquei a toalhinha e limpei o piso. Aqui meu quarto também, ó. Já fechei, tá? Aí ficou essa roupa aqui que eu vou dobrar depois, que agora eu vou ser obrigada a ir no mercado, gente. Não queria sair, mas você é obrigada, né? Meu banheiro aqui eu também lavei, ó. Ah, ainda tem que baixar aqui o paninho, peraí. Lavei o box, ó, tá bem limpinho. Tá vendo? Ah, depois eu penduro essa toalha e vou tomar banho. Aqui, gente, ó, nem gravei nada pra vocês, eu passei um pano no chão só, tá? Porque já tava tudo limpinho. Espera um pouquinho, mas tá acabando aqui, já faço. Porque a minha luz queimou ontem à noite, daí eu tava escuro, não ia gravar assim, né? Aí aqui eu aspirei todo o tapete, tá, gente? Passei um paninho no tapete. Não gravei tudo, porque eu tô com pressa, vou ter que sair. Mas tá bem limpinho, ó. Eu botei o separadorzinho aqui. Aí tirei aquela prateleira dali, ó. Botei a mesa assim. Pra dar mais espaço pras crianças, ó. Aí aqui ficou esse carrinho das bonecas, meio sofazinho. É, passei um paninho, tá? Passei um paninho também no tapete. Aqui tá o ventilador ligado. Ó, esse daqui é aquele multiuso que ficava em pé no quarto delas. Eu só deitei ele e botei, tá? Falta eu passar um contact ali no lado, ó. Pra ficar bem bonitinho, tá? Aí eu limpei tudo aqui em cima, ó. Com aquele cheirinho, gente. É muito bom aquele higienizador de brinquedos lá de bancada pras crianças, tá? Tem um cheirinho de bebê mesmo. E daí as bebês ainda tão aqui fora. Mas aqui dentro já tá... Bom, Ju? As crianças tão aqui brincando, ó. De massinha. Aí depois é só guardar isso aqui. Daí eu dou uma varridinha. E tem que recolher roupa e esses tapetes, tá? O Alexandre já chegou pra nós ir no mercado. Ó, os calçados já estão sequinhos também. Nossa, que legal! Aí eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, gente. Na garagem. Eu tô deixando essa mesinha aqui improvisada, tá? Porque eu não tinha onde botar. Isso aqui é uma fruteira. Aí eu botei essa bandeja aqui em cima. E aqui eu deixei, ó. Esse negócio pra botar aí chave, né? Chave do carro, essas coisas. Higienizar e botar aqui. Daí eu deixo um papel toalha pra fazer isso. Pra passar no celular. O álcool gel e aquela misturinha minha também, ó. Tá? Porque aqui na minha cidade não tá tendo mais álcool em gel. Até eu vou no mercado ver se chegou alguma coisa. E esse aqui é minha irmã que me deu. E eu fiz aquela misturinha ali. E eu tenho um álcool 70 ali, é líquido, tá? Não é em gel. Aí eu tô deixando essa bandeja aqui, ó. Alexandre chega, pega o papel toalha, bota essa misturinha aqui, ó. Daí ele higieniza o celular, as coisas. Passa o álcool gel na mão. Descarta aqui no lixinho. Esse lixinho das crianças eu tirei pra cá. Tá botando os lixinhos ali. E é isso, gente. Daí eu deixo um tapetinho ali. A gente tá deixando nossos calçados aqui, ó. Aqui nessa parte, tá? Que as crianças não brincam. Pra elas não mexerem. E é isso, gente. Daí elas ficam pra cá, ó. Brincando aqui no deck, tá? E é isso, gente. Eu tô fazendo a minha parte. Eu sei que vocês aí, né? Também tão fazendo a de vocês. E vamos nos conscientizar, né? A gente já cuidava da nossa casa. Dobrar o cuidado, né? Eu mesma não era de tá passando pano todo dia na casa. Não limpava aquela área do box ali todo dia, né? Fazia um dia sim, um dia não. Mas agora eu tô tentando, tá? Tô me esforçando. Confesso pra vocês que tô bem cansada. Porque não é fácil, né? Ainda com as crianças em casa direto. É bem puxada pra gente, né? Dona é de casa. Mas o que vale é a nossa segurança, né, gente? E uma diquinha que eu quero dar, gente, lá pro banheiro que eu vou fazer aqui em casa. Eu vou até no mercado, eu vou trazer um bucho e detergente. Pra limpar o box dentro, gente, tu pode deixar um detergente, tá? Compre um detergente e uma buchinha e deixe em cada banheiro no box. Assim, no cantinho, na janela. Pra quem for tomar banho por último, já pega, já passa no vidro do box pro lado de dentro. E já lava ali, né, as paredes, meia parede ali embaixo, né? Eu vou fazer isso pra não ficar muito cansativo pra mim. Aqui em casa, no meu banheiro, o Alexandre sempre toma banho primeiro. Quando chega do trabalho, já vai tomar banho. E depois aí, eu já faço isso. Aproveito que eu tô ali dentro já e já faço isso. Daí, no outro dia, gente, já tá limpinho ali dentro. Eu só venho e higienizo a parte de fora, né? Fica bem mais fácil. E lá no banheiro das crianças, né? Quem tem mais de um banheiro, pode deixar, né? Eu vou deixar, no caso, pra Adriele fazer isso pra mim lá na parte de dentro. Sempre dá banho nas crianças pra mim. Daí eu vou tirando, secando, botando roupa. E daí ela fica, por último, tomando banho. Então, eu vou mandar ela já passar a buchinha dentro pra mim com detergente, né? E é isso, gente. É uma dica aí que eu vou adaptar aqui em casa, porque tá bem cansativo. Então, eu acho que já facilita mais. Daí, no outro dia já tá limpinho. A gente só higieniza o lado de fora. E as dicas é, gente, passe um paninho todo dia na tua casa, tá no chão. Principalmente quem tem gente com problema, né? Assine, que tá na área de risco, que são os idosos, né? Tem crianças ou pessoas com bronquite. A minha preocupação aqui em casa é as minhas meninas, né? As gêmeas, que elas têm bronquite, né? A gente tem tudo quanto essas coisas aí de reinite, faringite, bronquite. Tudo elas têm, né? Então, o meu cuidado tá sendo extremo, assim, por causa delas, né? Que elas se encaixam nesse fator de risco por causa da respiração. E qualquer gripe, quem tem bronquite sabe. Qualquer gripe que dá já desencadeia bronquite. É bem complicado. E por isso que eu tô redobrando, cuidado, né? Então, eu tô passando um paninho todo dia na casa. Um paninho nos móveis. Não tô, nos móveis eu não tô passando aquele, tirando aquele polo, estrando, sabe? Eu vou com aquela misturinha que eu fiz, que eu mostrei pra vocês aí, né? Eu vou com aquela misturinha, com os panos, passa assim, onde eu sei que é a área que mais pega, né? Mas a gente tem contato, eu vou passando, né? E higienizar os banheiros, o paninho sempre, né, gente? E é isso, gente. É isso que eu tô fazendo aqui. Tô tentando fazer da melhor forma pra dar certo, né? Pra gente não sair prejudicado, né? Nesse calço que a gente tá vivendo. Mas, então, é isso, gente. Agora eu vou lá, vou tirar essa roupa pra ir lá no mercado. Acho que eu vou até assim mesmo, porque quando chegar tem que tomar banho, né? Mas tá tudo bem aqui em casa. Espero que com vocês aí também, gente. E o mais importante de tudo, fé em Deus, acredite em Deus, ore e busque a Deus todos os dias, ao deitar, ao levantar, né, gente? E fique em casa, cuidando da sua família, tá? Porque o momento é agora pra gente se prevenir e se cuidar da melhor forma, tá bom? Então, gente, um grande beijo. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!